Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou trazendo mais um vídeo para o canal Android legal e hoje estamos aqui para jogar esse jogo aqui no Roblox. Então vamos jogar esse jogo aqui no Roblox. Vamos jogar aqui. Survival with the Jaffe, tá claro. Esse daqui é o grandão e vou até salvar aqui no meu favorito, porque eu gosto de jogar. Não, vou marcar como favorito, favorito, vou seguir esse mapa. Então vamos lá. Primeiro, vamos agitar aqui. Agitar. E vamos começar a jogar esse jogo aqui. Gente, não precisa. Gente, esse mapa não é de terror não. Se o mapa fosse de terror, eu ia botar aqui. Mas esse mapa não é de terror, vocês podem jogar ele. Esse é um bonequinho que corre atrás de você e você tem que basicamente fugir dele. E não sei. Eu acho que esse mapa é falso. E eu acho que ele é falso. Será que dá para voar? Com um... Um é de volta. Vou lá porque não é uma... A onda já nem funciona. Deixa eu ver aqui. Inventário. Inventário. A lanterna não... Não funciona. A lanterna não funciona. Não funciona. Se esconda. Tá, esse aqui faz o quê? A lanterna basicamente não tem utilidade. Então eu vou usar só a capa para você esconder mesmo. Ah, a capa da invisibilidade do Harry Potter. O Jeff não vai me achar. Mas cadê o Jeff? Eu estou invisível sem usar a capa. Ah, não estou usando. Olha. Por onde eu passo, vem e corri quando eu ativo a capa. Eu vou subir isso aqui. E se você quiser me adicionar aqui no jogo. Olha quem meu nome é aqui. Android Underline Games 600. Agora cadê o Jeff? Eu vou pegar a capa da invisibilidade do Harry Potter. Não. Vou usar essa capa. Vou usar. Isto. Vou gravar aqui bem devagarinho. Não precisa de pressa. É, basicamente ele não está aqui. O jogo é um mó falso. Eu vou em um que tem poucas pessoas. Deixa eu ver aqui o nome. Não, isso aqui é mentira. A maioria é falsa. Mas se tiver um que tem muita pessoa. De verdade. Deixa eu apertar na... Tá, não tem imagem. No Roblox. Eu gosto de jogar alguns mapinhas de terror. Porque é legal. Ele jogava jogar mapa de terror no Roblox. Porque a galera tem criatividade. Em criar mundo. Elas tem que criar muita criatividade. Com esse daqui, ó. Esse aqui todo mundo faz. Ah, esse aqui é o mapa que eu queria jogar. Esse aqui é bem legal. Esse mapa. Vou pegar aqui no meu tapetito. Gente, pra vocês terem noção. Ibsen é pro player nesse mapa aqui. Porque é tipo... O Jeff chega perto dele. Ele só faz... Sai voar. Tá. Aqui tem um lança. Lança não. É... Aquele negócio que o Batman tem. O Batman. Eita! Ó o Jeffão. O Jeffão cagadão. Ele não pode entrar aqui mesmo? Peguei meu lancinho. E um rádio. Eu acho que o... O rádio... Quem é o... Quem é o que pega? Só tem sobrevivente. Não tem o... Pegador, não. Pegador... É o Jeff. Fugiu do taro. Uhul. Tubogão. Mentira. Eu preciso. Eu preciso. Ir neste tubogão. E travou. Como vocês podem ver. O Moblau se tá travando. Não! Eu vou ter que subir isso aqui tudinho. Um dia o Jeff vai me pegar. Eita! Deve ser música. Eu acho. Sei lá se eu odeio. Nem isso eu sei. Só sei que eu tô gravando um vídeo. Pro YouTube. E... Roblox tá travando demais. O desenvolvedor desse jogo tem que trabalhar muito. Uhul. Pra ver que o Roblox é sem graça. É um pouquinho só sem graça. Agora... Os mundos é ilegal. Quando você tá com estresse. Você pode jogar esse jogo aqui e tirar o estresse. Será que alguém... Eu acho que alguém vai vir voar daqui. Vai me empurrar. Deixa eu dar uma festa aqui. Vai lançar. É, né? Esse vídeo tá sendo... Eu testando coisas do Roblox. Espera que eu voe. Eu tô voltando. Pensei que aqui tem alguma passagem Pula Os desenvolvedores desse mapa não pensam nisso não Olha a solução Olha a solução pra seus problemas Se vocês Se vocês não tiverem o que fazer aqui Se vocês não conseguem E se vocês Disseram Mas eu tenho que Que passar sem roubar Quero ver alguém fazer melhor que isso Super rápido Uau Deixa eu pegar aqui Meu pet No lugar de ficar de lixo Uau Um pet Que bosta Uma Basicamente isso Uma diversão Eita O disco O vídeo O disco O servidor do jogo Mas olha Sai Vai 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 Tchau, tchau.